ou relação de Priori e Babu, ela vai pra atrapalhar. Ali, obviamente, se desenvolve uma conversa. Ela acaba até admitindo algumas coisas pra ele. Ah, eu acabei projetando em você algumas coisas que me fazem mal e tal. Ó, vamos ver aqui. Mas a gente sabe que a intenção dela ao se aproximar do Davi não é uma intenção boa. E é por isso que esse abraço me incomoda. Quero ver a opinião de vocês, tá? Já vou ler, meu amor, de todos vocês aqui, ó. Vamos ler, ó. Após o papo, Vanessa e Davi brincaram sobre o bigfone. A Vanessa diz. Davi, não vai tocar. E vai, né? A gente sabe que vai agora no domingo. Deixa que eu atendo pra você e te chamo. Lógico, atítulo de brincadeira. E o Davi, ah, 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 o problema tá aí. E aí a Vanessa, eu te chamo e passo pra você. Se for, você tá no paredão, eu te passo. Aí o Davi, tô fora, vou ficar aqui até ele tocar. Nossa, é uma brincadeira, mas é óbvio, né? Que ela já fala. Se ela tá no paredão, eu te passo. Então, por mais que eles tenham tido esse papo, né? De falar um pouco, se abrir um pouco. O abraço pra mim, gente, gera muito desconforto. Gera porque eu não sei até que ponto esse abraço da Vanessa com ele. É um abraço do quê? É um abraço de paz? Não é. É um abraço de vou zerar tudo o que eu pensei de você? Isso na cabeça dela, tá? E vou mudar, vou te dar uma chance? Não é. É um abraço do quê? Ai, agora eu tô te enxergando melhor. E a carinha dele? Gente, ai, desculpa. Eu vejo com todos os defeitos que o Davi ou qualquer outra pessoa tenha, mas existe essa pureza. Existe essa confiança, existe uma coisa boa dentro dele. É o que eu vejo. E esse abraço me incomoda pelo fato do que ela tem a oferecer, do que ela vai poder trazer pra ele. Então, realmente, isso me incomoda muito. Deixa eu ver o comentário aqui, os comentários de vocês. Já vou relembrando, hein? Quantos likes? Deixa eu ver. Ah, bora subir esse like. Bateu 350 likes. Eu quero por alguém aqui que tá com a gente, que participa sempre. Eu quero colocar o Vivo aqui comigo via remoto, tá? Vamos ver o que eu quero. Deixa eu ver aqui, é, Luquinha. Deixa eu...